Clique, 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 galera... E aí, lovinhos, e aí, lovinhos? Aqui quem fala é o Tunes Games, e galera... Mano, olha isso, pisca... Mano, tô muito feliz, galera. Eu achei que só ia vir... No baldo do clã, acho que esse baldo do clã foi 5 barra 10, quase que eu tava jogando aí Clash Royale nesses momentos. Mas galera, olha isso, lendária, lendária, galera. E quem não sabe por que eu tô falando que é lendária, porque quando tá piscando ali a carta, vem lendária. Mas primeiro, se vocês quiserem aí sair da matiga, basta vocês virem aí embaixo, no vermelhinho, inscrito em, inscrever-se, e não esqueça de ativar o sininho, galera. Porque aí vai vir vídeo do canal pra vocês. E mano, vamos aqui, 3, 2, 1, clique, 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 clique. Galera, qualidade, qualidade, uhuuu! Mago de gelo, mano. Galera, minha segunda carta lendária, pra quem não sabe o que é a minha primeira carta lendária do cemitério. Mano, eu tô muito feliz, galera. Mesmo que o Mago de gelo não seja muito bom, eu vou começar um pouco mais de lendária, né? A galera vai me levar um pouco mais, a sério. Vou falar que pouco, né? Peraí, gente! Ganhei lendária. Mano, eu tô muito feliz. Mano, muito, 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 muito feliz. E aí, mano, eu já perdi. Nossa, eu já perdi o tontidão, já acabou o tontidão. Tô tudo ruim aqui. Uh, tá vindo só coisa boa pra mim, galera. Acho que é por causa que eu fiquei muito tempo sem jogar Clash Royale. Será que é por isso? E aí, e ainda vai vir um baú lendária nas missões, ó. Mano, eu tô muito feliz, galera. Mago de gelo, cadê o Mago de gelo? Esse lindinho. Tira uma print aqui, tira uma print. Vai! Eita, travou tudo agora. Travou tudo, galera. E, mano, eu quero que vocês aí me ajudem aí num deck bom. Mano, acho que é que eu já tentei montar um quadrilhão de decks, ó. Esse é o deck 1 que eu mais uso. O deck 5 é o que eu mais ou menos uso, às vezes, às vezes não. O deck 2, que é o único que eu usei na minha vida, só por causa que eu tava jogando contra o meu pai aí. Deck 3. Esse aí é um amigo da MetroPick que falou pra eu usar esse deck. E 4, outro guri da MetroPick que falou pra eu usar esse deck. Mas eu nunca vou usar o 3, o 4 e o 2. Eu tô usando o 1 e o 5. Então vamos agora incluir o Mago de gelo num desses decks. Galera, eu tô muito feliz, mano. Muito feliz, caraca. Vamos colocar onde o Mago de gelo? Fazer um deck aqui. Acho que eu posso fazer um novo deck, né? Não sei. Vou colocar aqui o Mago de gelo. Opa, vamos fazer um novo deck. Fazer um novo deck, galera. Fazer um novo deck no meu deck 2. Vamos ver aqui. Deck 2. Deixa eu ver. Pode deixar 20 piburos. Vamos colocar aqui agora uma Horda de Cervos no lugar dos Goblins. Vamos colocar agora a Bárbara de Elisa no lugar da Valkyria. Vamos colocar agora... Desculpa, galera. Desculpa aí pelo meu lobinho. O meu cachorrinho. O Pit está batindo. E galera, ele é um batidor de batidões de latidão. Vamos ver aqui agora. Vamos colocar um clones 1. Clonezito. Vamos deixar a Bola de Fogo, né, galera? Agora vamos colocar aqui o Mago de gelo. E vamos colocar agora o cemitério no lugar do Exército Esqueleto. Bom, bora jogar com esse deck novo, mano. Ó, já perguntaram aqui qual? Mago de gelo. Mago de gelo. A galera, tudo aqui. Qual, 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 qual? Gelo. 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 Fim. Carola. Triste. 1. Ah, não tenho mais esse. Ah tá, é C. T. É que eu fiz um negócio aí no meu chat, se vocês quiserem saber como é que eu faço isso. Aí eu gravo as coisas no meu chat e depois eu só escrevo. Tipo, eu uso isso pra colocar meu e-mail, essas coisas. Bom, agora batalha aqui em dúvida por causa que eu ainda não sei jogar. Vamos ver uma partida rápida aqui. Bom, vamos nessa, vai galera. Torçam por mim. Deixa um like no vídeo. Vai. Carrega a internet. Carrega a internet. Carrega a internet. Carrega a internet. Eita, que é isso, gente. Já começando. Carrega já. Do outro lado já começou. Top. Vamos agora colocar assim. Ah, se não tá caçinado, a gente levar a torre dele, mano. Mas os bárbaros vão levar já a torre deles. Galera, começamos o frenético aqui, mano. Tamo top. Vamos ver aqui. Eu vou guardar o Mago de Gelo pra depois. Porque eu já vi umas pessoas jogando com o Mago de Gelo, mas eu não sei jogar com o Mago de Gelo. Vou tentar aprender, né, com vocês. Vocês me coloquem dicas aí de decks, de como usar os decks. Por favor, galera. Que isso ali do lado, agora que eu vi. Tá louco, tio. Tá achando que é quem, mano? Não, se a minha Bola de Fogo for errada. É, foi errada. Isso, boa. Boa, cara. Boa, cara. Muito bom. Eu ia usar já o Mago de Gelo agora. Muito top, mano. Agora vamos aqui colocar já aqui o príncipe. Mano, meu celular tá travando tudo, velho. Ah, miserável. Miserável. Poxa. Poxa, coxa. Não, não vou usar o Mago de Gelo. Mano, eu tô deixando pra usar o Mago de Gelo pra depois. Vai acabar a partida, eu nem vou usar o Mago de Gelo, quer ver? Vamos fazer o que agora? Vamos tacar um gesto de esqueleto pra mostrar pro cara que é que o Mago de Gelo é parada? Ou não? Não sei. Não sei. Não sei, galera. Vamos colocar aqui o Mago de Gelo. Meu Deus, mano. Tô falando tudo errado, velho. Vamos colocar aqui. Vai. Toma aí que vai. Toma aí que vai. Toma aí que vai. Vai, 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 vai. Mano, galera, é muito top. Muito top, menino. Ai, que medo. Acho que eu falei palavrão agora, mas eu nunca vou falar. Quando que o cara vai aprender que o que manda é a parada é os lobos, mano? Nós que mandamos essa parada louca. Tá louco. Louco, louco. Top, top, louco, louco. Vai ver logo ganho baluendário agora, né? Acho que eu ganhei essa partida. Vou. Tá louco. Vamos ver aqui. Vai, clone. Carrega, clone. Ai, que miserável. Agora que eu já tinha tacado meu clone, droga. Vamos, vai. Mano, é, e digam aí nos comentários que é o time de vocês, mano. Vai começar agora. É, o... Ah. Como eu mesmo esqueci o nome? Copa do Brasil, mano. Copa do Brasil. Sei lá qual copa vai ser, mano. Coloquem aí pra quem vocês vão estar torcendo. E também vai começar de novo o Brasileirão aí. Digam qual time que vocês são. Eu sou o Botafogo. O cara escolhe o pior time pra ser, mano. Botafogo, velho. Vamos ver, pra eu não ferrar o outro... Outra pessoa. Vamos usar só aqui. No... Vamos ver onde vai. Vai, 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 vai. O que é que o cara tá esperando, mano? Colocar aqui um... Como... Olha o lixo. Não! Quase que foi. Quase que foi, cara. Muito bem, muito bem. Quase, quase. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase. Quase, 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 quase. Vamos ver aqui. Uh, uh, deu certo, mano. O cara queria meter um combate, mano. Mas não foi dessa vez que ele tava. Mas eu vou deixar ele dar um dano na minha torre dele, que eu tô com pouco elixir. Mano, pra quem não sabe, um mago de gelo eu uso ele pra defender, não pra atacar, mano. Porque aí vai deixando as outras tropas mais lentas. Aí a sua torre aqui vai atacar, vai defendendo, atacando, sei lá. Vamos, Bárbara de Elite. Esqueleto. Corre, Bárbara de Elite. Corre, corre. Ah, corre, corre, corre. Olha ali, esqueletinho. Coitado. Ah, não. É no crédito. O crédito, mano. Por quê? Pra quê? Pra quê? Vamos, não sei lá. Vou tacar tudo que eu tenho aqui. Bam, 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 bam. Mano, essa... Essa música não sai da minha cabeça, então eu vou colocar aí na... Colocar... Colocar... Onde que eu vou colocar? Ah, tá? Colocar aí no fundo. O fundo dele. Vamos agora colocar aqui. Fazer o quê? 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 Vai atacando que eu vou atacando, moleque louco. É louco. Vamos ver? Deu nada, mano. Mano, esse vídeo tá ficando gigante, velho. Vou ter que cortar um quadrilhão de partes do vídeo, mano. Tá louco. Vamos aqui, tacar um príncipe de não sei por quê. Não sei por que eu toquei um príncipe agora. É príncipe, né? Acho que é... É príncipe, é príncipe, é príncipe, é príncipe, é príncipe. Então, eu não faço isso aí. Eee, bom jogo, bom jogo. Muito bem. Se inscreve no meu canal. Carinho. Bom jogo, bom jogo. Blu, blu, blu. Por que boa sorte? Bom final de semana. Mentira, o dia de segunda-feira. Não! Ah, tá eu tô de férias, né? Por que eu tô falando de férias? Eu tô de segunda-feira. Agora, todo dia tá bom. Vamos colocar aqui uma missão. E, galera, não esqueça de entrar aí pra uma tira aqui de lobos. E não esqueça aí de também entrar aqui no clã Lobos da Guerra aqui do Clash Royale. Do Clash Royale também, Lobos da Guerra, tudo maiúsculo. Líder, eu mesmo, Batata Gamer lá do Clash of the Clans. Aqui é o Tunes Games. É tudo a mesma pessoa, tudo eu. Vou pedir uma carta aqui. Que carta que eu vou pedir? Vou pedir qualquer carta. Vou pedir qualquer carta. Eu não sei, sei lá. Vou pedir um mago mesmo. Tô nem aí, nem uso mago. Mas tudo bem, vamos logo. Então, galera, não esqueça de deixar o seu like aí. Deixar o like do Murphy azulzinho, tá ligado? E, palôs, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.